Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Opa! Bom, fala aí galera, beleza? Zé Victor aqui na área de novo, trazendo mais um vídeo Gameplay comentado pra vocês e galera, nesse vídeo de hoje, né? Mais um vídeo de hoje, é isso aí mesmo, novamente aqui em Dragon Ball Xenoverse ou Xenoverse ou Xenoverse, não sei como se fala essa porra, mas é Dragon Ball, né cara? É Dragon Ball E bom, vamos ver aqui que provavelmente a gente vai criar os nossos personagens, né? O nosso ou o meu ou o nosso, eu vou falar nosso porque vocês vão acompanhar a série aqui no canal Tenho certeza disso, então? Então beleza, bora lá, tem aqui o Terráqueo, tem o Namekusei, tem a raça Frieza Tem o Sayajin e tem o Majin Cara, eu vou criar Sayajin, tá? Eu sempre gostei de Sayajin, tá ligado? Acho que sei lá, mano, você se transformar em Sayajin é uma das coisas mais tops que tem Então bom, vou criar Sayajin, tem como criar feminino ou masculino, qual será, hein? Qual será? Bom, vocês aí podem ficar indo, mas é masculino, cara, com certeza, né? Vamos ver aqui, criar aparência, nome e voz, vamos ver a aparência primeiro Altura Cara, pra quem não sabe, eu tenho, eu na vida real, eu tenho, eu sou bem alto, cara, eu tenho 1,90, né? Então, bom, eu não vou criar o personagem mais alto do mundo, então Mas bom, eu seria que está numa altura boa Tipo de corpo, tem o Shen, tem o normal e tem o Magrelo Vamos criar o normal mesmo Cabeça barra cabelo Vamos ver quais os cabelos e cabeças que tem Caramba, esse daqui é da hora, hein? Vamos ver Provavelmente são cabelos que já existem, né? No anime, pá Bom, vamos ver um cabelo aqui da hora Que não seja muito, muito clichê Tipo, esse daqui é da hora pra caralho, velho Mas é clichêzão já demais, né? Pô, esse daqui eu curti, hein, mano? Esse daqui eu curti, velho Bom, vamos ver esse daqui Não, não Careca, não Pô, esse daqui também é daorão, hein, mano? Bom, vamos ver aqui Nossa, cara, quem escolheu esse daqui, pelo amor, né? Cara, vai nesse daqui Vou escolher esse daqui Olhos Vamos ver o estilo de olho Bem grande Coisado Zangado, não Cara, quer saber? Eu vou deixar o padrão, que é o 4 mesmo Pupila Ah, interessante Não mudou muita coisa, mas Bom, vou deixar essa pupila aqui Nariz Caramba, velho Tem até como mudar o nariz, velho Hã? Sem nariz? Ah, sério? Não, esse daí fica feio, né, cara? Vamos ver Nossa, velho Nariz é algo tão... Tipo, eu nem reparo nessas coisas, tá ligado? Eu nem reparo, mas muda bastante, né? Se você for ver Ah, essa daqui é da hora, hein, mano? Bom, essa pontinha aqui só é da hora também, né? Vamos ver Nossa, esse pontudão aqui não, né? Aqui de lado dá pra olhar melhor Ah, cara Ah, cara Eu quero saber, mano Eu vou deixar o padrão mesmo Boca, vamos ver Boca barra mandíbula Beleza Ah, essa 7 aqui é da hora, hein? Vamos ver Ah, cara Vai ter que ser a 7, mano A 7 é a mais braba de todos Orelha Vamos ver, orelha Tipo 1 Tipo 2 Ah, eu vou deixar essa tipo 3 aqui Beleza Ah, cor Vamos ver cor Ah, cor É, o tom de pele Vamos ver Cara, eu não sei, mano Eu acho que Essa daqui tá até da hora, tá ligado? Olha, um pouquinho mais claro Deixa eu ver, mano Eu sou, tipo, eu sou bem claro, tá ligado? Né, ó Sei lá, mano Acho que Acho que eu vou deixar assim, mano Não tão claro, mas Assim, vai Esse daqui tá da hora, vai Cor do cabelo Cara, eu queria deixar, tipo Nossa, velho Vermelhão fica top Só que aí eu quero me transformar Lá e tal, né? E amarelo também é da hora pra caramba Só que depois vai se transformar No super saiedinho Essas porra toda aí Então Nem compensa colocar amarelo logo de cara, né? Vamos colocar uma cor mais escura Cara, um pretão fica da hora também, velho Ou esse daqui Não sei Esse daqui tá da hora, mano Bom Vamos ver Vamos ver Cara Ah, mano Esse daqui tá da hora, velho Não tá um pretão É, vai Vai esse daqui Cor dos olhos Vou colocar a mesma do cabelo Não Não Cabelo é essa de baixo, né? Isso Roupas Cor Cima Tá Ah Beleza Vamos ver Nossa Que da hora, mano Isso daqui Vamos ver, hein Um amarelo Não Pô, velho Que vermelho é tão da hora, né? Vem Mas, tipo Vermelho vai se tornar muito comunzão, né? Vem Bom, verde fica da hora, hein, mano Qual é? Fala aí Não, mas verde é muito pículo, né, mano? Um branco Já era, velho Branco Fechou Na verdade, não branco Vou deixar mais ou menos Essa cor aqui assim, ó E agora A de baixo Ou se não A de cima Poderia ser preto Vamos ver Um pretão E a de baixo Poderia ser branco Nossa, velho Fita, mano Ficou da hora A calça Vai ter que ser branca ou preta Vamos ver Só com o colete Ah Ficou da hora, hein Nossa, mano Ou se não Algo mais Mais assim Tipo, bem degradê O negócio, né? Quer saber? Eu vou deixar Não tão branco Nossa, velho Assim ficou muito top, velho E a bota A cor da luva Vermelha Será? Vamos ver Vamos ver Eu vou tentar colocar A luva vermelha E a cor da bota Também vermelha Ou preto, hein Deixar o personagem Bem preto e branco Porra, velho Ah, tive uma ideia Cadê? A cor da lista? Cadê? Ah, não Por exemplo Em cima Eu deixo vermelho E as listas aqui Também vermelho Só pra dar uma coisa aqui E as luvas Eu coloco Não, branco Fica muito Muito Não, não Branco, não Luva preta, vai Uma luva pretona Pô, curti, velho Curti Vai ficar assim mesmo Confirmar Já era O nome Vou colocar Zé Victor GBR E a voz Vamos ver Pô, não dá pra ouvir Ah, dá A quatro é da hora Não, depois desse gritinho Nem fudendo Nossa, a uma é a mais tosca, velho Ah, vai a cinco mesmo Beleza, já era Tá certo Bom, galera Eu acho que não tem muito mais do que fazer nesse vídeo Um vídeo mais de customização Criando meu personagem Algo totalmente foda aqui no Dragon Ball Xenoverse Ou Xenoverse, Xenoverse Enfim Bom, galera Era isso aí Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Like, favorito Caso você gostou E não se esqueça de se inscrever aqui no canal Pra não perder nenhum vídeo futuro São vários vídeos Todos os dias Incluindo de Dragon Ball Xenoverse Se inscreve aí Pra não perder nenhum vídeo Beleza Então é isso aí Vamos confirmar E bora pra ação Tchau Tchau Tchau